Música O Instituto de Estudos Educacionais Sud Menúce do CPP realizou uma confraternização para comemorar mais um ano de muito trabalho e de resultados positivos. Com a presença de diretores de entidade, dos professores que ministram os cursos e de funcionários, os discursos de encerramento foram voltados para o sucesso do curso preparatório presencial para o concurso de diretor de escola e do simulado online, também realizado pelos docentes do Instituto. Felizmente a gente teve um resultado muito positivo, a gente teve mais de 80% de aprovação. E isso, professor José Maria e professores, eu devo a vocês. O Instituto deve a vocês pelo empenho, pelo trabalho desenvolvido por vocês, todos os anos, né? Os nossos cursos sempre tiveram sucesso, nós chegamos a fazer online com o pessoal daqui e o resultado sempre é bom. Então, para nós, da direção, nós temos orgulho de tê-los aqui. E os professores, principalmente, porque sem o professor também não faz nada, né? Pena que o governo não sabe disso. E este ano o desafio foi o simulado. Foi um sucesso, como um dos grandes empreendimentos, né? Do CPP e do Instituto, particularmente, né? Nós só tivemos elogios. O Embrião foi aqui no Instituto, que foi muito bom. A gente, mais uma vez, pôde sentir isso na capacidade, na competência dessa e no envolvimento dessa equipe. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL